É hora de construir, é hora de participar É hora de reagir, a vida não pode esperar É hora de construir, é hora de participar É hora de reagir, a vida não pode esperar João Paulo! João Paulo! Vote no treze, vote no João Vote em João Paulo, é treze de coração Vote no treze, vote no João Vote em João Paulo, é treze de coração É a estrela que brilha pra esse povo sofrido Pra esse povo enganado, pra esse povo doído É a estrela que brilha pra esse povo roubado Pra esse povo esquecido, pra esse povo doído Abra os olhos para a luta do povo da cidade Tenha fé em João Paulo, dê uma chance à verdade Vote no treze, vote no João Vote em João Paulo, é treze de coração Vote no treze, vote no João Vote em João Paulo, é treze de coração